Vamos à Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado está votando hoje o projeto da reforma tributária. O foco deve ser o período de transição da cobrança dos impostos. Nossa correspondente Fernanda Martinelli está lá na capital federal e nos traz mais informações ao vivo. Boa tarde, Fernanda. Oi, Sheldon. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a Comissão de Constituição e Justiça está analisando desde a manhã de hoje os pontos do relatório do senador Eduardo Braga do MDB de Amazonas e que traz aí esse foco, como você bem disse, para o período de transição para a cobrança desses impostos, ao contrário do que aconteceu aqui na Câmara. Porque na Câmara o objetivo foi traçar a criação dos impostos, a contribuição sobre bens e serviços e também o imposto sobre bens e serviços. Agora, os parlamentares debatem a questão da transição, quanto tempo vai levar para que efetivamente a reforma tributária seja implantada. A gente trouxe uma cartelinha com algumas informações falando justamente sobre essa transição. E são informações que estão no relatório do senador Eduardo Braga. Essas informações são as seguintes. Em 2026, está prevista a implantação de uma alíquota teste de 0,9% para a contribuição sobre bens e serviços. Esse imposto vai ser o imposto federal e também uma alíquota de 0,1% para o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços. Esse imposto vai ser compartilhado entre estados e municípios. Um outro ponto também diz respeito ao PIS e o COFINS, que deixam de existir a partir de 2027. E a CBS, a contribuição sobre bens e serviços, deve ser completamente implementada, com a alíquota que vai permanecer em 0,1% para o IBS. A CBS vai ser definida depois que for feito o período de testes. Entre 2029 e 2032, vai começar a ser feita uma redução na cobrança do ICMS e do ISS. E em 2033, vem a vigência integral da reforma tributária com a extinção do ICMS e também do ISS. E com isso, deve ser implementado a CBS e também o IBS, os impostos que vão se referir a essa reforma tributária. No seu relatório, o senador Eduardo Braga também acabou trazendo aí uma novidade, que é a questão do repasse para a compra de gás de cozinha. Esses valores devem voltar para o consumidor e aí, através da cobrança de impostos, é que deve ser feita aí essa redução no valor do preço do gás de cozinha e também um repasse de volta para o consumidor. São algumas novidades que acabaram trazendo alteração em relação ao texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas a previsão é que ainda hoje a Comissão de Constituição e Justiça finalize a análise do texto de Eduardo Braga. Amanhã, o projeto siga para o plenário do Senado e aí, se for aprovado, volta aqui para a Câmara dos Deputados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, corre contra o tempo para conversar com os parlamentares, para conseguir essas aprovações e também para fazer com que os deputados votem ainda em dezembro a reforma tributária para que ela siga para a promulgação, já que muitos deputados levantaram a possibilidade de só votar essa reforma no ano que vem. Então, ele tem pressa para que esse projeto seja finalizado e, para isso, ele tem mantido conversas constantes com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Volto com você, Sheldra. Muito obrigada. Fernanda Martinelli, direto de Brasília.